Maromba, toda vez que eu mando dura, dá um calombo. O que eu posso fazer? Alô, 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 Marombada! Estamos de volta! Para quem me conhece, eu sou o Alô Maromba, não sou maluco. Usa o Máscoa! Se tem esse canal, eu falo de suplementos e outras paradas. Sejam bem-vindos a esse Alô Maromba! Seguinte, hoje nós vamos falar de dura, né? Muitos marombos aí questionando com relação à questão de calombos, calombos, doloridos, né? Inchaços com relação à utilização de dura. Mas antes de mais nada, vamos àquele alerta, né? Não sou médico, não sou nutricionista, não sou nada. Não estou aqui indicando nada para ninguém. Estou aqui apenas passando para vocês o relato da minha experiência, né? Dos momentos bons e momentos ruins que eu tive ao longo de 20 anos aí na utilização de ergogênicos. Alô, Marombada! Mas você não tem carcaça! Sim, eu parei com os ergogênicos e aquela coisa, Marombada. O shape é emprestado. Parou, acaba com tudo. Pode até manter aí a memória muscular e tudo mais, mas grande parte daquilo que você acumulou durante a utilização com treino, dieta, você perde sim, tá? Estão aí, né? Os mistos olímpianos. Os olimpianos da década de 90, dos anos 2000 também, estão aí sem nada. Beleza? Então vamos lá, Marombada! Com relação a essa questão de calombo durante a utilização de dura. Particularmente eu nunca tive problemas, tá? Com a utilização aí ao longo dos anos eu nunca tive problemas, mas parece que hoje a coisa está um pouco diferente. Não só pela questão aí da utilização de dura underground, mas principalmente aí devido à subdosada e à falta de qualidade na produção, na fabricação dos undergrados. Ah, Marombada! O que tem a ver essa questão com calombo? Você não sabe o que você está mandando para dentro. Queiro ou não, é sim uma substância estranha ao seu corpo, é uma substância que causa inflamação e dependendo de como você aplica, você tem vários problemas, não só com relação à substância em si, mas principalmente com relação à questão da sepsia. Por mais que você utilize ali o álcool 70, faça a sepsia, se o produto não foi feito com a devida sepsia, você já está enviando para dentro ali uma substância contaminada. Sim, essa é a realidade de boa parte dos produtos underground, infelizmente, que nós temos aí no mercado. Mas a Marombada também vem reclamando aqui nas redes sociais, reclamando do meu inbox com relação à dura de farmácia. Quem encontra, né? Porque hoje em dia está difícil. Seja dura, deposteron, ondeca, está bem complicado de achar aí. Alô, Marombada! O que eu posso fazer para não ter os calombos? Antes de responder essa pergunta, eu peço que vocês dêem aquela fortalecida aqui no canal, né? Já chega no ia! Chega aí, né? Dando aquele like, se inscrevendo no canal, porque isso ajuda muito aqui, né? O canal está crescendo e graças a vocês nós estamos conseguindo aí vários patrocinadores. Obrigado mesmo, Marombada! Beleza? Com relação a essa questão de calombos, não tem como não ter, tá? Dependendo aí do que eu falei, principalmente na questão de ACPC e tudo mais, dependendo de marca, você vai ter sim com calombos. É questão de se acostumar ou mudar ali ao seu fornecedor, tá? Cuidado também com relação à questão das agulhas. Isso aí é muito importante. Tem Maromba que está mandando a 05520, a roxinha, que é uma agulha mais fina, em locais em que o seu BF é alto. Na verdade, o corpo inteiro, né? Mas o Maromba, às vezes, opta por utilizar nos glúteos, onde tem ali uma camada, né? De gordura. E aí, a aplicação que deveria ser intramuscular vira subcutânea, causando sim os calombos, tá? Cuidado, Marombas, com isso, porque de um calombo virar um problema muito mais sério, são dois palitos, tá? É daqui pra ali. É uma questão mesmo de ter atenção no que você está fazendo e, principalmente, não vacile com relação aí às medidas de segurança, tá? Por último, mas não menos importante, cuidado, Maromba. Não se atentar para os sinais, né? Quais são os sinais perigosos que eu estou me referindo? Os sinais de esquentar o local ficar muito quente, né? Não só ter o calombo, mas ficar muito quente e, principalmente, sinal de febre. Não é normal. Já fiz vídeo aqui falando pra vocês sobre a febre em si, tá? É, sim, uma situação de inflamação, de infecção e tem muito Maromba que está deixando o tempo passar pra ver no que vai dar. A dura é que está tendo mais reclamação, mas existem outros anônios também, principalmente, questão de estano aquoso, entre outros, né? Que já tem um histórico aí de serem bem doloridos e difícil de ser diluído, né? Na verdade, ser absorvido pelo corpo. Então, os Marombas vêm aqui e reclamam justamente dessa questão, falando, olha, passou 3, 4, 5 dias, tá doendo, tá vermelho, tá quente, eu estou com febre, eu não sei o que fazer. Hospital, parceiro. Hospital. Na dúvida, hospital. Pega tudo que você está utilizando e leva pro hospital. Isso é de extrema importância. Tempo. O tempo é de extrema importância. Não vacile com relação a isso. É a sua vida que está em risco. Lá no nosso grupo, né? Eu tinha que falar do grupo, porque sempre tem uma história do grupo. Lá no nosso grupo, o Maromba entrou relatando justamente isso. Que ele estava há 3 dias dolorido, não estava conseguindo treinar, o calombo estava lá no lugar e ele não sabia o que fazer. Foi aí que ele pediu lá a opinião dos Marombas e tudo pra ver, né? Um help com relação a isso. E todos foram no mesmo caminho. Tinha que procurar um hospital. Justamente porque não é normal, Maromba. Eu sei que a questão da dor, hoje em dia, tá muito normal, né? Independente da Danone, muita gente tá reclamando. Mas 3 dias de dor quente e com febre não é normal, tá? Façam a compressa. É uma coisa que eu sempre fiz, sempre amenizou, tá? Nunca tem, não tem contraindicação. Faça uma compressa com água morna. Vai lá, dá aquela esquentada na água. Não é pra deixar ferver a água, é pra esquentar. Coloca o dedo lá e vê. Quando tiver assim, quase que insuportável, você não conseguir mais colocar, você tira a água do fogo, molha um pano, tá? Molha um pano, deixa ele encharcado, tá? E coloque ali em cima ou no local pra fazer aquela compressa. Ah, o plano esfriou. Vai lá, esquenta mais um pouquinho de água, coloca e coloca na pele. Por que que não pode esquentar a água? Não pode deixar ferver. Se você deixar ferver muita água, você vai queimar sua pele e vai aí piorar a situação. Normalmente, uma compressa com água morna resolve a questão do calombo. Dá sim uma diluição. Cuidado com os danones com meia-vida muito curta de marcas desconhecidas. Acontece muito com o propionato. Ah, marombas que pegam aí marcas desconhecidas, ninguém nunca utilizou, é uma marca nova. Aplica dia sim, dia não e aí vai um calombo atrás do outro. Principalmente os marombas mais inexperientes, que preferem aplicar em apenas um local, apenas um spot. Porque é o que sabe ou o que tem mais segurança de aplicar. Então, vai aplicando dia sim, dia não no mesmo local e isso vai piorando o calombo e piorando a situação da dor. Muitos marombas me procuram falando isso. Eu não consigo levantar o meu braço. Ah, eu não consigo treinar porque tá bem complicado, tá bem dolorido. Beleza, marombas? Espero ter ajudado aí a marombada que tá com problema. No fundo, no fundo, a dor é normal, mas o calombo é normal. Mas fiquem de olho no tempo. Três dias, esquentou, deu febre, está dolorido, atenção, hospital. Não espere uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias com uma situação dessa pra procurar ajuda, tá? Mas eu quero saber o que é o que vocês concordam comigo, é isso mesmo. Comenta aqui embaixo, é tudo isso que eu falei. Eu não, a marombada, a dura tá de boa. Então, quem consegue encontrar de farmácia, consegue utilizar sem problema nenhum, sem ter problema. Eu quero saber o que é vocês. Comentem aqui embaixo. Produção, cadê minha água? Cadê minha água? Eu não tenho água. Eu não tenho água. Hoje não tem água. Eu tô ficando sem água. Eu tô aqui atrás. Então, cataram minha água. Hoje não tem água. Estamos juntos aí. Aquele abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.